Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa sobremesa, um triple de morango. Vamos cozinhar? Eu vou usar três caixas de morango, duas caixinhas de creme de leite, duas latas de leite condensado, 400 gramas de bolacha de maisena, duas colheres de manteiga de leite e vou usar duas xícaras de creme chantilly. Vou usar uma colherinha de café de baunilha. Vou colocar o leite condensado aqui na panela. A manteiga. A gente vai fazer um brigadeiro. Uma colherinha de baunilha, ó. Agora eu vou triturar as bolachas. Gente, sempre apanho para fechar. Olha como ficou o brigadeiro. Agora eu vou despejar aqui no Marinex, que eu vou misturar o creme de leite. Misturar as duas latas de creme de leite. Cortei o morango todo de rodelinha, fininho, ó, gente. Triturei a bolacha. Peguei três, duas colheres de manteiga, mais duas, né? Que eu não falei. Vou colocar aqui e fazer uma farofinha. A manteiga está em temperatura ambiente. Eu vou misturar aqui na bolacha. Olha como ficou uma farofinha com a manteiga. A bolacha virou uma farofinha, ó. Eu coloquei o chantilly no freezer um pouquinho, porque fica mais fácil para bater. Eu vou fazer as camadas, gente. Vou colocar a farofa no fundo. Coloquei metade da farofa. Agora eu vou colocar metade do brigadeiro. Vou espalhar devagar. O brigadeiro vai por cima da farofa. Agora vamos colocar o morango. Coloquei metade do morango. Agora eu vou pôr metade do chantilly. Fiz a camada do chantilly. Agora eu vou colocar o restante da bolacha triturada. Coloquei a bolacha. Agora eu vou colocar o restante do brigadeiro. Coloquei o restante do brigadeiro. Agora eu vou colocar o morango. Coloquei o morango. Agora eu vou finalizar com o chantilly. Passei o chantilly. Olha que lindo ficou, gente. Agora eu vou decorar e já mostro para vocês. Decorei com a sobra da bolacha triturada. Coloquei uns morangas. Agora eu vou levar na geladeira por duas horas. Gente, vamos experimentar a nossa sobremesa? Olha que delícia. Eu queria pegar ao contrário para vocês verem. Olha que delícia de sobremesa, gente. Agora eu vou experimentar, né? Linda ela está, gente. Maravilhosa também. Porque é só coisa... Vamos ver como ficou? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.